Ei, aliados, aí, faz barulho! Esquece que o que me gol pra trás Não é o que vai fazer você feliz agora Esquece que o que me gol pra trás Não é o que vai fazer você feliz agora E aí, aliados de Cianorte, estamos chegando aí na área de vocês Dia 15 de junho vai rolar show Fockei Roo e Positividade Todo mundo lá, quero ver, hein? Somos todos nós Seja mais uma voz que parte de nós E o nosso grito de guerra Na busca da paz e do bem A minha fé não me deixa Eu vou seguir na missão Meus aliados de guerra Agora levantem as mãos E aí, aliados de guerra